A gente está em frente aqui da pousada Diamante da Serra Olha bem ali, Diamante da Serra Com a Graça, que é a proprietária Vamos agradecer os dois dias que a gente passou aqui Eu recomendo a pousada Diamante da Serra Dá um chão pra gente, bem rapidinho, Graça Obrigada, pessoal Foi um prazer receber todos vocês Espero que voltem mais vezes Com certeza voltarei Um cheiro bem grande, gostamos muito, viu Graça? Aqui, ó Pousada Diamante da Serra Bom dia Que dia é hoje, gente? Que dia é hoje, que dia é hoje? Mas quanto? Que dia do mês? Hoje é dia 19 De que? De que? De maio De que? De 2024 Ontem a cidade maravilhosa de Areia Completou 178 anos, politicamente falando Vocês já chegaram por aqui caminhando Então nada a ver Festejar a festa da minha cidade caminhando por aqui, né? Eita, a gente apresenta a vocês, Gustavo Falador até dizer chega Ei, Gustavo Tu vai agora fazer uma sessão de espicha corpo, é? É, exato Pra expulsar a preguiça Todo mundo Vai espichar o corpo Então começa aí Espicha corpo Começa a respirar fundo Agradecer a minha Tua oportunidade Que a gente tá caminhando por aqui hoje Amém Eita, estica a pontinha dos dedos e dos pés agora E tem gente que fala E tem gente que fala Mas a gente vai caminhar a casa de perna e paquete Tando lá dentro pra alongar os braços Porque de repente a gente escorregar Nosso prato já tá preparado pra sustentar o corpo do nosso peso, né? Tirou o pouquinho aqui pra frente Perfeitamente Perfeitamente Tirou aqui um pouquinho pra frente Levemente Agora faz ao contrário, né? Tem direito de esquentar, tem que fazer ao contrário também É isso? Ah, abriu As deusas e varões No circuito da cachaça e rapadura Com o pé aqui no centro histórico de areia Já tão vindo aí Vamos começar? Tão caminhando? Estamos aqui conversando sobre curiosidades históricas de areia Muito bem Já passamos na igreja do Rosário E vamos passar em frente a senzala agora urbana Muito bem Muito bem E aí? Todo mundo inteiro? Todo mundo bem? Oi, minha deusa Seja bem-vinda Bom dia, minha deusa Bom dia Bom dia Bom dia Não arrudeasse, foi? Foi, arrudeei Então, aqui a terra Eu também Ele estava localizado justamente na praça do Pedro Américo Pedro Américo foi pintou Ele pintou o quadro mais importante do Brasil Conhecido como Grito do Ipiranga Piradetes Esquartejado Cristo Mordo Cristo Vivo Diversas obras importantes foram pintadas por Pedro Américo Nasceu aqui na cidade de areia Em frente a sua praça vai ter justamente esse sobrato, o Zé Rufino Estilo português Construído em 1818 Serviu de moradia do Francisco Jorge II E na parte de trás Existiam as seis alas Os cubicos onde dormiam As pessoas que eram escravizadas na época também Passou por uma restauração recentemente Por questão do ar, está fechado Mas de outra oportunidade Quando vocês virem até areia Podem vir aqui para poder adetrar Com uma experiência Uma história histórica aqui Sobre o sobrado de José Rufino Está bom? E o José Rufino José Rufino foi bicho-neto dele E aí quando esse português Teve muito poder adquisitivo Foi embora daqui Areia tornou-se patrimônio do Estado da Paraíba Na década de 70 E com a parte dos casarões Estavam caindo Teve o grande leilão E quem arrematou esse casarão Foi o José Rufino Que é bicho-neto dele Serviu de moradia do José Rufino Quando teve aqui O Festival de Artes A nível nacional Veio para cá Jorge Amado Jorge Amado Pernoitou por aqui Aqui foi pousada Passou o restaurante O fórum da cidade Ficou aqui há muito tempo E hoje é um dos atrativos turísticos Da cidade que tem aqui O que fazer? Francisco Jorge Torres Foi quem construiu em 1813 E na década de 70 É um piso-neto É um piso-neto Ele me disse uma coisa O branquinho A origem do açúcar Mascavo E na parte de baixo Como o escravo Tirava a camanha Colocava no saco Começava a queimar os dedos Era aquecido com lenha Com bagaço e tudo mais E aí ele dizia Senhor está quente Está quente O capô do mato Dava uma chicotada E falava maiscavo E maiscavo Por isso tornou-se um açúcar Mascavo Infelizmente Por conta de um sofrimento Do escravo Mascavo 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 Não tinha tanto valor E dava para as pessoas Que tinham o menos poder Aquisi Deve ser fantástico Dessa água Brilha super gostosa Bambu gigante E aí ele percebeu Que esse bambu Crescia Três centímetros por dia Ele disse Começou a estudar sobre ele Bambu igual esse É só dar lá na Ásia Ou então Nessa região Geograficamente falando De areia O lençol freático Aqui é favorável Subtende-se que também Que pela dimensão dele Ele também Puxa muita água No lençol freático Então vai ter Essa linda torceira de bambu Aqui dentro da universidade Agora é hora de todo mundo Resistir aos momentos Opa Agora a gente está A gente vai subir Uma escadaria Que leva ao céu Uma escadaria Que é o caminho do céu Que leva ao céu Pela altitude Pela altura E aí gente X Olha aí pra cá X Isso Vamos ao céu Vamos ao céu Tá cortando a cabeça Já está Aqui foi onde foi Criado O primeiro curso De agronomia do Nordeste Desses centros de ciências agrárias Campos da Universidade Federal da Paraíba Areia É uma referência A nível do Nordeste Depois de visitar o museu Da rapadura Que fica aqui na universidade A gente agora está indo Continuando para uma floricultura Pequeno pit stop E faltou só um cajuzinho Para descansar Então é um projeto Para colocar buganville Isso Toda a cidade aqui Toda a cidade Cidade de areia Doze quilômetros Vai ser sempre Puganville Passear Correr Ver essa paisagem Belíssima Do outro lado Já tem aqui Paraíso das flores É um paraíso Aqui a gente vai ter Degustação de chá de flores Geleia de flores Licor de flores A flor também é comestível Segundo de forma sempre Para dor de cabeça Para dor de braço Para dor de jovem Para dor de chifre Pô Para um caderno Para você imaginar Tá Como chazinho Água saborizada Esse outro chazinho é de que Vanda aí Água saborizada Esse chá de flores também E o suco Suco de coco Suco de coco Como for os comestíveis Suco de coco Também Porque é uma florzinha Para comer Geleia de flores Azul Fada e fada azul E aí com a mistura Com o leimão Ele muda de coco Olha que coisa linda Linda Diz que você fica Mais novo do que já é Você vai fazer bolo E tudo mais Que flores Tapioca com flores Também é bom Um beiju com a florzinha Fica delícia Tá Esqueça os espinhos Concentre-se nas flores Estamos aqui no Paraíso das flores Aqui em areia A parte da estufa Aqui nossa produção de flores E de vaso A gente trabalha Iniciemos com suculentas E trato Aí temos água As folhadas Pranta interna Pranta externa Como é teu nome Minha deusa Vanda Vanda Que é a proprietária Aqui Paraíso das flores Ela tá explicando Aqui a parte da estufa Né Vanda É Das suculentas São bem resistentes Elas gostam de Lugar quente Né Não gosto Debaixo Pouca água Aí temos Outro tipo de folhagem Pronto pra jardim Pra lugar interno Externo Certo E agora a gente Vai continuar Aqui por esse estradão Até o início Da mata Pauferro Que é o parque estadual Da mata Pauferro E vamos fazer A caminhada Na mata Joga a corda Opa Vou Correndo Corda imaginária Estamos entrando Na área da Mata Pauferro Mais ou menos Em torno De meia e pouco Entramos na mata Pauferro É uma área De preservação Ambiental Que tem aqui No município De areia Paraíba Volta de uma hora Aqui no sítio Xando Jardim É isso minha deusa? É Xando Jardim É Olha que bonitinha É Xando Jardim Que você mora aqui Então aqui a gente Tem uma galeria A ser aberta As casas todas Foram pintadas Por vários tipos De pintores E ficou bem interessante Aqui é o final Da mata Pauferro A gente fez Em torno de Quase 14 quilômetros E agora vamos Almoçar aqui No restaurante Valmaria Rural E depois seguir Pararuna Final De trilha Aqui do circuito Da cachaça E da rapadura Então mais uma vez Gratidão A todos que vieram De Santa Catarina De São Paulo Do Maranhão Minas Gerais Belo Horizonte Gratidão A todos vocês Que participaram Mais uma vez Do circuito Da cachaça Rapadura Versão 2024 Valeu gente Muito obrigada Da cachaça E aí